Boa tarde galera, tudo bem? Tá lembrado daquelas bobinas que nós falamos ontem? 18 bobinas Então Nós colocamos elas aqui dentro Estão todas aqui Viu? Como é que ficou? Aí ó Só resta agora a gente fazer a ligação Viu? Aí ó Beleza? Aí Show de bola É isso aí galera